Olá pessoal, vamos lá, de novo vou voltar, porque ele foi para lá no final Será que os inimigos voltaram aqui? Não, acho que não, né, porque acho que o inimigo não volta Ele já saiu daqui, então ele já voltou para lá, para a cidade Ali já voltou Dá para eu chegar por ali Esse aqui Fazer não ali Os baús voltam? Parece que os baús voltam Deus Up here Eu estou ouvindo help Até você ir lá para a esquerda, né? Deixa eu interagir Tom, aí eu vou poder usar o flash travel lá Aqui, ele está gritando Estou indo, tio Rave da Ponte Oeste Hum Tá Vem para cá Eu consegui uma Hoje a gente vai falar Ai meu Deus, eu estou real cogitando o seu começo do zero Agora, mas o problema é que, tipo assim, tudo bem que eu não estou muito longe Mas já foram Mas já foram Três leveis Acho que três horas de jogo Sabe? Sim É que ele não tem como você Resetar As coisas Mas se desce Eu acho que tinha uma porta fechada para cá Não tinha Eu matei uns caras E aí eu não conseguia fazer nada aqui Por causa de uma porteira Não era aqui? Acho que é aqui mesmo Era aqui mesmo Porque deve ter inimigo Deve ter inimigo Tá de olho Toma! Puta De Atirando Atirando Chato pra caralho Meu Deus Não tem mais foco pra nada Ai meu Deus do céu Isso, se matem Se matem Se matem Meu Deus Pra que isso tudo? Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Ah, ficou preso Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo Pra cima dele Tomou Levou fogo Mas eu não tenho foco Olha que bom Ficou preso Mano Mano Ai Ai Oh Oh Monde coisa De careta De escalada Como assim? Que isso? Uma mão Martela Precisa de fé E força Eu não tô focando nisso Não estou focando nisso Família Não está focando nisso Temos 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 E aí E aí E aí Para que fique E aí E aí Careta de cobre E aí 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 Veio o dano todinho para ela Doiva da arqueira O que é mal afortunada Não tem como subir isso aqui Não tem? Não tem Para onde que eu estou indo? Estou indo para lugar nenhum, no caso, né? Estou chegando, acho. Olha a calça, a calça de novo, mas essa calça, é sério, se eu colocar, eu vou ficar pesado. Espera aí, não tem jeito nenhum, estou pensando seriamente em ficar pelado. É como se eu estivesse indo para uma sala de um chefe. Vem. Vai subir não, tio? Aham, ela te vê como herói sim. Marido da taverneira, resgatei Gordon Jr, ele me agradeceu e disse para ir. Fiz uma sopa de cogumelo. Pera, sai a picareta ali. Tem coisa mais para cá, né? Ah, tá. Uhuuu, porra, melhor. 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 É... Melhor item. Mas ele está fazendo barulho agora, para sempre. Agora ele está fazendo barulho para sempre. E ainda não quero saber o quê. Meu gay, Gordon. Crudei seu caminho para me dar. Outros homens estão meando, estou sozinha de perfume barulho. Então você é uma jarabe? Não sei muito sobre o tipo deles, mas não sei, você não vai dar. Déssia, eu estou a tentar conseguir o trabalho de Danos para me ajudar a prepará-la por semanas. Mas todos... Bem, eu acho que você sabe o que está fazendo. Mas não, é porque ele resolveu não falar, né? Posso vender coisas? Posso. Quanto que é o dinheiro? 97. Ah, quando chega no 100, ele vai para o outro lado, né? Caldo de caranguejo. Já tem. Eu já sei caldo de caranguejo e sopa de cogumelo. Curva de carne e cogumelos. Peixe no espeto. Eu quero, eu quero ver o mapa. Tem um tiozinho aqui e para cá. Bota o quê? Bota o quê? Que barulho de flecha sendo atirada? O meu FPS no do saco. Eu acho que realmente o leak de de memória. É. Sim. E? Você nunca viu me com o cara de tom. Mano, eu tenho um bone. É isso aqui. Tchau. 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 para fazer qualquer coisa, né? Barulheiro infernal. O que era para ser aqui? Olha ali, o bichão. Não chego perto, não. Ficou muito faca ainda. Chego perto mesmo. Tem um dano de queda nessa merda. Olha, o que tem aqui? Uh, tem anel de agilidade. Espera aí. Começou. Oh, meu Deus, vou apertando de botão errado. Vamos lá, anel de agilidade. Eu vou diminuir a resistência, né? Das coisas. Aumenta a velocidade de ataque em 14%. Aumenta a velocidade de movimento em 4%. Resulta o custo vidor em atacar e ao correr. Desculpa, meu amor. Eu sei que a defesa é melhor, mas eu sou muito mais de fugir. Meu estilo é muito mais fugir, cara. Ah, olha a folha de artemísio, finalmente. Olha, olha a velocidade de movimento. Por que você está pintando? Por que você está pintando? Você está pintando? Ela está pintando. Só tem uma folha de artemísio. Tinha que ter como para fazer coisa assim sem precisar de folha de artemísio, né? Oh, oh. Precisa de folha para fazer as comidas? Ué, de novo aparece anotorial? Vamos para aumentar a defesa. Ah, ele está parecendo não comprar, ele está parecendo vender. Ah, não. Comerciante está... Ih, eu estava olhando o meu, mano. Muito burro. Maçã. Receita. Trono. Não parece ter muita coisa, não. Eu já fui olhar lá, minha filha. Ele sumiu. Bom, de acordo com o mapa, parece que já... Já foi tudo, né? Coloca o tiro, então. Não, você está realmente aqui. Um sarim em sacramento. I must introduce my... Tell me. Can you feel? I'm convinced this spot is the site of some ancient sarim there are relics of your kind all over Sacra. Another was just discovered in a stone mason shot by the... You should see it for yourself. Perhaps... It's... Credo, vamos salvar. Vai para eu ir para onde? A liar. A liar. Stay back. I'll not be holding... ... 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 Ah, tá mísio. Tá lento? Por que é que ele tá naquilo de cá extremamente chido? Não pode ficar andando correndo aqui. Por que é que ele tá naquilo de cá extremamente chido? Por que é que ele tá naquilo de cá extremamente chido? Por que é que ele tá naquilo? Não, não gosto de ficar andando não. Obrigado. Eu odeio os jogos canadano. Cantaria, floresta de marinho. Ah, cemitério. Ah, cemitério. Ah, cemitério. Ah, cemitério. Ah, cemitério. Ah, cemitério. Pior que eu quero aqui, né? Olha um lingote de cobre. Pera ali, pera ali, pera lá. Pera ali, pera ali, pera ali, pera ali. É, pra eu fazer a missão e eu tô dando tour pela cidade. Muito bem. Oh, lúcia. Pera, cemitério. Ah, P который. Vocês todos. Não consigo enxergar porra nenhuma nesse jogo. tudo escuro é, der a volta vamos lá fazer fazer a missão vai ver se libera as coisas dá licença não quero ficar falando com você não isso é o que é isso é isso Vamos pular aqui, não dá? Dá. Do... Do Nader. Opa. Carta Mísia. Uma morte terrível te aguardo, meu Deus. Para de algo fazer. Vou tentar usar a carne primeiro. Meu Deus, eu escorromelo todo. Pronto. Vai para cá? Não, é lá para baixo. Cara. Parece que está para cima. É para cá? É para cá. Tem coisa ali em cima, ali ó. Canto esquerdo, no canto ali. Tem como mudar, olha. Tem um negócio ali embaixo. É. Você chegou. Eu sabia que os seus livros não estavam em vain. É uma honra conhecê-lo. Eu nunca ouviu os antigos textos sobre o seu tipo. Eles estão vindo, Mestre. De lá. Doce do mar. O mestre. O mestre. O mestre. Tudo que se acalte. Você não ouviu? Os cerums já chegaram. Eles não vão vir. Nunca respondem. Desculpe. Ele é um escolar maravilhoso, mas... ...tá muito tempo. ...mão. ...mão. ...mão já está aqui. ... 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 por tanto quanto custa para curar esta isla. Fort Reach? Sacramentas são um pouco fora do seu caminho, não é? Minha outfit encontrou um grupo de raiders quando chegamos à shore na sua costa. Nós enviamos todos eles para reunir a Deus, para salvar uma. Eu pensei que ela poderia ser de particular para você. Nós poderíamos ter deixado o corpo ao lado da rua, com os outros animais. Considera isso uma oferta de boa vontade da Igreja. É verdade. Uma coisa que eu achei muito interessante é que ele está... Opa! Pelo menos assim que ele governou a cidade. Minha aventura é sensível. É... Ela não está por causa do sacramentas. É verdade, eu não. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu nunca te ensinava. Eu nunca te ensinava. Você vai para um escot para minha vanguardia. Caelan? É o que será. É algo que podemos fazer? Você pode reconhecer, governador. Sua salvação está em casa. Olha, uma coisa interessante que eu percebi. É. A Inquisição está nas portas. E a ceriminação. Nós preparamos alas. Um... Uma sala humilde, para ser certeza. Mas segura e segura. Espero que você tenha chegado em tempo para salvar a nossa terra. Não só em tempo para ver a sua ruína. Eita. Eita. Uma coisa que eu achei super interessante nele. É o fato de que ele estava... Ah. Bem-vindo ao novo alojamento. Pode armazenar itens de seu inventário e compartilhados com outros jogadores. Usando o batom. Baú comunitário. Todos os jogadores do reino podem colocar e remover itens deles. Ah. Então eu posso criar um personagem novo se eu quiser e botar as coisas aqui. É... Aqui, ó. Baú comunitário. Uma parada que eu percebi que é muito interessante. E ficou claro nesse... Nessa cutscene que teve. A lama cutscene não é pré-renderizada. Né? E como ele está no... No... Dimensionamento de resolução dinâmica. Durante a cutscene você conseguia ver. Um... 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 Com o, hum, grotesque display, nós prunhamos alguns dos povos que estão mortos e mortos no nosso português. Eu deixei um vaso de sangue aqui no Tath Watcher. Ele deve ter refínido, purificado. Agora você só precisa... Eu me desculpe. O Icor deve ter flutuado através de suas mãos. Vá para o Tath Watcher. Esse habilidade... Ok. Ah! Ah, eu posso melhorar! Ok, ok, ok. Mais um espaço principal de porrada. Oh, meu Deus! Isso significa que agora eu não vou... Eu vou poder trocar? Tá. Tem coisa aqui embaixo? Tem coisa aqui embaixo do meu velho no português de Amon. Opa! Não dá pra descer. Ah, e agora tá de manhã. É bem melhor. Isso, em que decisão? Não, 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 não. Não, não, não. Não quero. Foda-se. Ele tá pedindo sua presença. Foda-se ela. Foda-se ela. Não, não tenho. 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 Com as minhas mãos e o seu copo, qualquer coisa que você vê, parece que poderia ser restaurado. Projetos de construção, escada de alojamento, faça o mercado de sacramento. Daqui a 15 minutos ele termina. Primeiro a barraca de artesanato para nível 2, quimia para nível 2, nível 2, tudo que necessário, 4 horas. Danos consertará o velho elevador que carregava o passageiro perto da praça, para a cidade. Despensa do Gordon, vendinha, taverna da Caroline. Aqui eu acho que não vou conseguir ajudar, eu só tenho 5. Tem que cortar mais árvores para ela. 10, 10, 10. Mano, eu vou ter que voltar lá para a floresta e começar a destruir tudo. Aqui eu tenho 0, 0 e 0. Muito bom. Parece que tudo, tudo aqui precisa de fogão, olha. Será? Tá, dei uma salvada. É... tem bounty aqui? Eu disse o Ellsworth, eu pensava que era um erro deixando você passar as nossas portas. Mas ordens são ordens. Ou é que é uma... Bem, as longas que você estiver aqui, o que eu acredito que será por muito tempo. Cada dia parece que há mais. Olha... Tem caçada diária? Tem caçada diária? Tem semanal. E tem... Desafios. Colete 5 argilas. 5 milhões de cobre. semanal, concluir cinco desafios, concluir três projetos de construção. Espera. Isso aqui é para eu conseguir. Calma aí. Rapaz, bom de coisa, olha. Nível necessário, 21. Nível necessário, 21. Mas olha, ganhei um monte de coisa. Até, se não me engano... Cadê? Meu Deus do céu. Eu queria voltar para o mercado. Porque eu não vou conseguir melhorar nada. Marcos está ali. Aqui, o Ferreiro. E vender. Não tem nada para vender ainda. Preparar. Preparar equipamento sem uso. Não funciona quando eu uso o RB lá em cima. Aprimorar. Tem como aprimorar isso aqui? Tem? O que eu aprimoro? Ele ganha o quê? Quando eu faço isso. Olha, agora que eu vi. Eu ganhei o grossa. Ganhei. Dá uma ajuda. Olha, dá uma ajuda do caralho. O aprimoramento. Ali. Vender. Vender. Vale a pena vender, não. Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver o que o Marcos tem para mim. Ui, o que é isso? Ah, prático de poção. Eu tenho que aprender. Eu vou ter que cortar mais árvores, isso sim. Para poder aprimorar essa cidade. Bom. Por hoje é só. Nos veremos na próxima. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.